Música Ministério da Saúde reconhece pessoal saudisira passa receitas para pacientes sira Rody Sosa Rasek Aymorok Portavoz Comissão Equipe Integrado Saúde, Ministério Saúde, Vidal de Jesus Lopes reconhece Médico Sira e Hospital Nacional Guido Valadares balun passa duni receita para pacientes sira Rody Sosa Duni Aymorok e a clínica ca farmacia privada sira Tamba Aymorok nebe pacientes sira neprecise stock mamuk Tuir Vidal, Médico Sira obrigado passa receitas Rody arruka pacientes sira sosa rasek Aymorok Nune ebele salvar nevida Vidal hato declara saune Rody responde va preocupa saun parlamento nacional Nian nova pessoal saudisira passa receitas para pacientes sira Rody Sosa Aymorok tamba stok Aymorok e Hospital Nacional Mamuk Ia paciente balu Ia paciente balu nebemak Getan kopia receita Rody Kwan stok laia E depo samirainya numero Kwan stok dentro Por exemplo, leho inyaba consulta Stok laia Antau tenki Kolek sira e farmacia rai Keras ni numero par bayruh Sane stok tam Komunika kera sira me foti Neba paciente sira nebe outpatient Paciente sira me halu consulta externa Laos paciente sira baixa O paciente sira nebe mak iha Osano intuan Neba minko liho sira Kwan paciente sira nebe Honestamente itate minko liho sira Tama emane vidane la vele hein Fale be stokne Tama tia laima Halomoriz fale lai Mabe emane vidane Com comunika de dia Com o sira E depois Quando sira Capacidade financeira Oito Sira Tem que contribuir A sira Saúde Vidal haktuir Preocupação Facilidade sira Iha Territory Nacional Kwanaba Stok Aimoruk Mamuk Ne Daudaune INFPM Hala ona esforço Hodi sosa Aimoruk Aitem Atusida No Aimoruk Hirak Ne Seto Timor-Leste Iha Fulan Oen Antes Diretor Executivo INFPM Mos Informa Fulan Zunyu Tinane Aimoruk Lubukida Seto Timor-Leste Hodi Responde Ba Preocupação Facilidade Saud Sira Kwanaba Aimoruk La Iha Hazi Nyalola Dilma Suzete Zemen